A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LATERAIS FOR DAYS LATERAIS FOR DAYS Tipo esta, tipo esta Falta só mais uma lateral Ok, feito Olha isto Mas não dá para comprar Oh Engraçado Ataquem-me, ataquem-me, os dois Ao mesmo tempo Que grande foto Mereço, pelo menos A nota perfeita Sério? Malabrão Pessoal, isto é um Big Daddy O que é que me está a atacar mais? Isto é, ah, isto é um jardim zen Correiro De repente gosto do Fontaine Auto-hack Não estou a preocupar vocês É para estar a fazer a King outra vez Oi! Já fiz a maneira Ha ha! É claro que a turret está do meu lado Ok Ataca a turret Resultos Dá para tirar foto a isto Dá! Não sabia! Oh meu Deus Eu sou tão estúpido Já desperdicei Tantas oportunidades Mas agora gasta o resto 3, 2, 1 e 0 Ok, que se lixo, 123 dólares Então, ah é na minha, ok Estava a ver que já tinha ativado a coisa outra vez Ah, era para ir para ali, mas está aqui coisas de laterais Ok, parece que não haver nada O que é isso? É tudo tabaco? Sim, cigares Dê-me suas vidas Quem precisa de um armário quando tenho Fontaine casa para os pobres? Não dá para entrar por ali? Isto é? Genbank Acho que não preciso mudar nada sequer, é preciso Busch Electric Flash Você usa Electric Flash sequer? Não Quer dizer Dá para minhar alguma coisa daqui? Plot 192 Ahá! Olá! Oh trippie trippie Sim O composto está pegando Os efeitos da propriedade mental estão agora desaparecidos Mas certamente vão ter os efeitos Os plasmides são instáveis e você é temporariamente capaz de escolher qual você tem equipado E aí Plot 192 tem reorganizado a sua estrutura toda plasmide Construção Eu deveria ter sabido que você precisaria de uma dosagem maior Você terá de localizar outra dosagem para completamente retirar os efeitos Bom, agora vá encontrar o labo de Su Chang em Artemis Não há de acreditar que haverá mais este lugar 192 É lá O que é isto? O que é isto? Agora tenho um punho? Deixa-me só vir aqui outro Jin Bang qual a pena? Vá O que é isto? O que é? Estão estados fechados O que é? E aqui? Também acho que não Não Ok Afinal era mesmo necessário vir aqui Pronto ó Parece que agora tenho um punho com gelo a sair dentro da minha mão Olá Puj Ah afinal tenho as minhas armas então não há problema nenhum Olha lá Espera é este aqui parece ser poderoso Como é que ele está? Como é que? O que? O que é isto? Oh que raia que se está aqui a passar Target Dummy Bem Suponho que isto seja um poder que eu possa ter normalmente Pelos vistos Ok O que é que aconteceu ao outro inimigo que eu queria tirar uma foto Parece que apareceu Isto aqui deve ser tipo para mostrar Os poderes todos antes de Antes de Antes de Nem sei o que é que vai acontecer agora Antes de eu ir contra o Fontaine Suponho Não sei Oh Minha chanta de drogas Ok agora suponho que vai embora Haha Electro Bolt Este sei funcionar com ele Que ainda está do meu lado Tá Isso não é apenas um filho. Eles dizem que... Você só faz isso funcionar! Espera, eu vim de cima... Não, eu vim de baixo, vim de baixo, ok. Deixa-me só pôr mais vida. Meu jean está a aumentar ou não está? Fomos a minha. Não, meu jean está a aumentar. Ok. Isto é o que? Enrage. Ei, Big Daddy. Enrage. Não é contra mim. Não enragem todos os inimigos. Ops! Au. Ok. Fiz um erro. Claro que não está aqui mais ninguém. Claro que tinha pensado pelo Big Daddy. Clopei do jogo. O jogo devia-me ter avisado mais depressa. Oi? O que? Paz ou não é comigo? Porra. Ou é comigo? Eu nem sei. Whatever. Não sei o que estava para vir aqui atrás. Bandages. Ai, um corpo. Ok. Vamos mudar outra vez para o Incinerate 3. Ou este também já deve ser funcionar. Que é um... coisa. Vou fazer respawn. Não precisamos porque nós somos Mega Ops. Pegaboo. 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 Como é que nós viemos? Nem me lembro como é que a gente veio. Ah, foi para estes sistemas de transporte. Ah, foi para estes sistemas de transporte. Que isto é... É mesmo só para... Para nós passarmos de uma área para a outra. Porque não há... Pelo menos ao meu ver. Não há nenhuma explicação... Logística para termos de usar sistemas destes. Para passar... Para descomprimir... Para descomprimir o oxigênio. Porque tecnicamente está tudo sobre a mesma... Pressão atmosférica. Certo? Eu acho que tu acho que faz sentido. O que temos aqui? E vai para o... E o que está acontecendo aqui? Boa pergunta! Estava tão nervosa quando vim aqui... Mas... Meu Deus! Eu não tinha ideia! Há homens armados em todo o lugar. Eu vi uma pequena criação de defesa tentando escapar. Os guardas de Ryan apontaram a ela... E ela levou fogo. Justo assim. O que está acontecendo aqui? Ah, esta nunca tinha vindo a Rapture. Oh meu Deus! Apontou para ela e pegou-lhe fogo! Ohhhh! Yup! Rapture. Não, não, não! Ah, está a ouvir um Big Daddy! Não há tempo de esperar! Isto afeta um Big Daddy? Ahá! Ainda me sofregou isto! Bougie! Três Subjects! Estão a ajudar! Agora, eu não quero que o Big Daddy perca. Eu não quero que o Big Daddy... É melhor deixar o Big Daddy. É melhor deixar os outros ter vantagem. O Big Daddy é demasiado malzão. E dá-me ajuda! Ups! Dá-me ajuda! Ok. Mas assim provavelmente conseguem lidar com o Big Daddy. E aí... Quer dizer? Estou a ajudar! E aí... anda cá, anda cá, anda cá. Ele! Sim, eletricidade, olha para isso, nas veias. É de onde está a ser mordido pelas abelhas. E ainda há mais uma coisinha aqui. Toma abelhas, meu. Ah, mas as abelhas não fazem nada. Só para distrair. Ok. Mas pronto, pessoal, vamos ficar por aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like na descrição do vídeo e se devam continuar. Fora isso, até à próxima. Fiquem bem.